Eu vim pra cá pra gente falar do Mr. Tim, tá bom? Agora eu gostaria de um som, preste o microfone, por gentileza. Quero ver sua desenvoltura aqui na passarela, tá bom? Como é seu nome, filho? Luca. Luca Bruna, não é isso? Valeu então, Luca Bruna! Vamos lá, fica à vontade, está de ver todo o seu. Desfira, vai, do canto, volta, fica à vontade. Luca Bruna é da onde, meu filho? Terezinha, mas ele é da onde? Com o exceiro de Fortaleza, com o exceiro das passarelas de lá. E quando ele me falou que queria morar em Terezinha, eu resolvi aclamar ele como representante do nosso estado nacional. Ah, legal então. Então você é do Ceará? Sou. Do Fortaleza mesmo? E lá qual trabalho você fazia? Eu estudo arquitetura. Arquitetura? E aí modelo também. Legal. E aqui em Terezinha você está morando aonde? Ali, no Diceu. No Diceu? Está novato aqui, chegando agora. Legal, mora com família, com amigos? Com família. Pretendei me mudar pra cá, faculdade, resolvendo por lá. Pô, boa sorte. Como é que está a expectativa? Expectativa é ser aclamado, né? Porque não vai ter concorrente. Vamos botar então aqui que ele vai ser... Isso, a oportunidade que vocês estão dando pra gente, estar aclamando ele aqui no programa é muito importante. E representar ele pra toda a sociedade piauiense. O nosso representante do Piauí. A partir do momento que ele usar essa faixa, quais são os deveres dele? Pronto. Agora ele vai ter totalmente compromisso com a gente, com o Piauí, de estar nos representando muito bem. O preparo que ele já vem tendo, ele vai reforçar mais agora. E agora ele já tem o primeiro compromisso dele, como Mister, é viajar agora comigo pra Parnaíba, onde ele vai ser jurado no concurso Miss Team Piauí 2016 Brasil. Eita! Que vai acontecer amanhã no Sesc da Beira Rio. E amanhã ele já vai ser jurado desse concurso. Eu tô indo pra lá, acho que eu vou me candidatar. Mas pronto, vamos lá. Mister Team de Parnaíba. Team da terceira idade. Pois então agora vai ser enfaixado. Então vamos atrovar agora ele, né? Deixa eu colocar aqui. Tem algum dizer, algum benzimento, algum batismo? Só o compromisso que ele vai ter com a gente, né? Que ele realmente honre e traga esse título pra gente, Piauí. De vontade. Eita! Subiu na vida a partir desse momento. Agora sim. Mister Team! Nossa senhora, é um título legal, você que já é modelo, isso é muito relevante pra sua profissão, né? É um honro muito grande representar a cidade, o estado, o país, e se Deus quiser futuramente o mundo, né? Você pretende aí se candidatar a outros títulos e tudo mais, não é isso? Vou participar do Nacional agora, no 1º de outubro. Mas você já nasceu assim igual o Caon Reimund? Ou você malha bastante, eu te passo uma fome louca? Como é que é a sua vida? Não é muito fácil não. É difícil, né? É, tem que ter muita coisa pra... É por isso que a gente escolheu ele, justamente porque a gente sentiu que ele estava preparado, realmente, a gente não fez o concurso esse ano, porque a gente não ia ter tempo de preparar o rapaz, né? Então ele já está preparado, já tem passarela, eu conheci ele numa passarela e por isso que decidimos escolher ele, né? Tá bom, então. E isso é importante. Só quero fazer um agradecimento a Bebel Noiva que está vestindo ele, né? A todos os nossos patrocinadores, a toda a direção do programa que nos deu, cedeu esse espaço pra nós estarmos aclamando. Tá bom. E suas fãs, suas gatinhas que quiserem entrar em contato, você tem alguma rede social, alguma coisa assim? Eu sou o Luca Bruna. Como? Luca Bruna. Luca Bruna. Só com o C, Luca Bruna. Luca Bruna e todo mundo está lá. E vocês também podem seguir a página dele, Luca Bruna, Mr. Tim Piauí, que a gente vai estar postando todos os trabalhos que ele vai estar fazendo, os locais que ele vai estar participando, né? Os desfilos que ele vai estar participando como Mr. também, então vocês, todos os piauíans, podem estar seguindo essa página dele. Sobe essa música bem aí. É bonita essa música. Já fez desfilar. Vamos lá. Te solta agora de faixa. Faça performance. Vai lá. Valeu, Luca. Muito obrigado por sua presença aqui no Cidade Viva, tá bom? Programa sempre aqui à disposição.